O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, recebeu uma comitiva do Tribunal de Justiça do Piauí para uma visita técnica, com o objetivo de conhecer boas práticas adotadas pelo STJ e levar novas tecnologias para o Tribunal do Estado. Foram três dias de visita. A comitiva passou por diversos setores do Tribunal e conheceu, especialmente, a parte tecnológica do STJ. O objetivo do encontro foi aprimorar a prestação jurisdicional. É uma troca de experiência onde o Tribunal abre as suas portas da tecnologia para os tribunais do Brasil. Ou seja, dentro do programa de mãos dadas, magistratura e cidadania. Uma magistratura próxima do cidadão, efetiva, viável, qualificada e de excelência. Vai nos propiciar cursos, avanços na área de inteligência artificial, com o termo de cooperação que será assinado em breve. Esse termo de cooperação que vai trazer muitos resultados, resultados muito positivos para o desenvolvimento da TI do nosso tribunal. Entre as áreas visitadas, o grupo viu como é o funcionamento do sistema de processo eletrônico, o núcleo de gerenciamento de precedentes e toda a tecnologia de inteligência artificial dentro dos gabinetes dos ministros e na Secretaria Judiciária. Foram destacados alguns aspectos técnicos muito relevantes para o tribunal, de fato, soluções que o STJ adota e que eles ficaram muito satisfeitos de saber que isso é feito dessa forma no STJ e poder saber que, através de um futuro acordo de cooperação, pode ser feito também lá no STJ do Piauí. O STJ foi um dos pioneiros na aplicação da inteligência artificial e nós temos utilizado essa ferramenta de forma a permitir a racionalização do trâmite dos processos no STJ e o aprimoramento de todo o sistema, aprimoramento da metodologia de julgamento e da própria celeridade processual. Nossa tecnologia foi desenvolvida pela casa, pelo próprio tribunal, sem custo nenhum e vai ser repassada sem custo nenhum para o tribunal. A comitiva do Tribunal de Justiça do Piauí também conheceu as diretrizes aliadas às ferramentas do plano de logística sustentável do STJ e projetos relacionados à equidade, inclusão e diversidade. A gente está com projetos muito positivos, basta ver os resultados pelos próprios painéis de BI, como a gente tem reduzido o custo e tentado, de uma certa forma, junto aos gestores, impulsionar o plano de transformação digital, iniciativas que vão trazer mais eficiência para a gestão pública.